Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça pede informações ao Tribunal de Justiça do Amazonas sobre realização de shows e aciona MPF e MP Estadual. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, enviou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas solicitando informações sobre a realização de shows em Urucurituba, município próximo a Manaus, mesmo após a proibição expressa do STJ. Na última quinta-feira, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado, o ministro Humberto Martins proibiu a prefeitura do município de contratar e realizar shows da dupla sertaneja Bruni Marrone e do grupo de pagode Sorriso Maroto previstos na programação da 17ª Festa do Cacau. Segundo o MP, seriam pagos R$ 700 mil para os artistas. Mesmo após a decisão do ministro Humberto Martins, foram veiculadas notícias na mídia regional e nacional sobre a realização do show com a dupla Bruni Marrone na noite da última quinta-feira. Com isso, o presidente do STJ entendeu necessário pedir esclarecimentos acerca do cumprimento da decisão dele. De acordo com o ministro, caso os eventos suspensos tenham sido custeados com recursos privados, caberia ao TJ do Amazonas comprovar nos autos e solicitar a liberação dos shows ao presidente do STJ. Além disso, o ministro acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas para apuração de eventual crime de responsabilidade por parte do prefeito nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967. Legenda Adriana Zanotto